Olá, como vai você? Tudo bem? Está no ar o programa JK. Você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Excepcionalmente na edição de hoje, nós não vamos repercutir um vídeo, como de costume, aqui em nosso programa do parlamentar que usa da tribuna justamente para falar com você, cidadão, cidadã paulistas. Nós conversaremos com o parlamentar, o deputado Luiz Cláudio Marcolino, do PT. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Arthur. Agradeço a oportunidade de poder conversar hoje aqui na TV Assembleia. Deputado, o prazer é nosso recebê-lo em nosso programa, que hoje trata especificamente dos projetos de lei, daquilo que o senhor tem feito neste que é o maior parlamento estadual da América Latina. Mas antes de a gente repercutir esses projetos, vamos falar um pouquinho sobre o que foi o mandato do senhor no ano de 2023? Com certeza. Nós tivemos aqui o retorno à Assembleia Legislativa, assumir a Comissão de Saúde, a Comissão de Finanças e Orçamento, a Comissão de Relações e o Trabalho. E na Comissão de Finanças e Orçamento, nós realizamos diversas audiências públicas no Estado de São Paulo, justamente para conversar com os prefeitos, vereadores, sociedade civil organizada, como é que o orçamento do Estado de 2024 ia ser debatido e melhorado com a participação da população. Acho que esse foi um momento rico no ano de 2023, às audiências públicas do orçamento. E com isso nós garantimos, Arthur, que agora as audiências do orçamento, ele passe a ter recurso em cada audiência pública agora em 2024. Nós aprovamos primeiro na LDO, nas diretrizes orçamentárias, que teria essa possibilidade. E já definimos depois na LOA, na votação do orçamento, primeiro tivemos que derrubar um veto que o governador tinha vetado. E com a derrubada desse veto, a gente passa agora a ter recurso no orçamento em cada audiência pública no Estado de São Paulo. Então, isso é uma vitória que a gente avalia da Comissão de Finanças e Orçamento, mas principalmente do Parlamento Paulista. Uma outra ação importante que nós fizemos durante o ano de 2023 foi a estudação de frentes parlamentares. Cada deputado pode coordenar até três frentes parlamentares. Então, eu coordeno a Frente Parlamentar da Pesca e Agricultura, a Frente Parlamentar pelo desenvolvimento das regiões metropolitanas do Estado de São Paulo. Nós temos hoje nove regiões metropolitanas. Entre essas nove, quatro ainda não estão regulamentadas, que é a de Piracicaba, a de Jundiaí, a de Rio Preto e a de Ribeirão Preto. São regiões metropolitanas já aprovadas aqui no nosso Parlamento, mas ainda não foram regulamentadas. Então, não tem fundo metropolitano, não tem fundo de desenvolvimento, não tem uma articulação para desenvolver as regiões como uma região metropolitana, de fato, como é de Sorocaba, Baixada Santíssima, da região metropolitana da Grande São Paulo, do Vale de Paraíba, que são os campos. Então, essas regiões metropolitanas, elas já existem. Aqui, essas outras quatro ainda não estão trabalhando para que essas quatro também sejam regulamentadas. E também estamos aqui à Frente Parlamentar pela inclusão, inovação e tecnologia no Estado de São Paulo. Se pegar o orçamento desse ano, tem muito recurso para a inovação em tecnologia, mas poucos projetos para que você possa integrar as cidades do Estado de São Paulo. E essa Frente Parlamentar que nós estamos desenvolvendo, dialogando com os empresários, dialogando com os prefeitos, dialogando com as áreas do governo do Estado de São Paulo, a ideia é que a gente consiga ter o Estado de São Paulo como um Estado inclusivo para a questão das tecnologias. Então, são as três Frentes Parlamentares, foram essas três comissões que eu participo e também participei da CPI da Enel e a CPI do PIX, foram duas CPIs importantes também aqui no Estado de São Paulo, que teve a minha participação. Falando exatamente sobre a participação do senhor nas CPIs, eu acho que é de fundamental importância trazer uma reflexão daquilo que foi discutido aqui neste Parlamento e que reverberou em todo o Estado e, claro, no nosso país. Como que o senhor faz uma análise daquilo que foi discutido? Foi positivo, que hoje muitas pessoas não sabiam como é que é o funcionamento de uma empresa de energia como a Enel aqui no Estado de São Paulo. São fãs de 24 cidades a qual a Enel representa, que faz a gestão da energia. Nós, por princípio, somos contrários ao processo de privatização, que muitas vezes quando uma empresa é privatizada, depois da preocupação dela não é necessariamente o bem-estar da população, e sim o lucro. E nós vemos isso desde que a Enel assume a gestão, que até então era da AES Eletropaulo, você percebe que não tem essa preocupação do atendimento rápido ao cliente, não tem um canal de comunicação, algumas agências, alguns lugares que eram pontos físicos foram fechados e a pessoa liga para fazer uma reclamação, você não tem mais um prazo para a solução do problema. E antes, pela AES Eletropaulo, você ligar, você sabe, ó, vai restabelecer em 24 horas, o problema é tal. Hoje não tem essa preocupação. Você liga, 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 liga e não tem essa preocupação de restabelecer rapidamente. Nós detectamos que no centro expandido aqui da Grande São Paulo o atendimento está mais rápido, quando você pensa nas periferias da cidade de São Paulo, como o estado Tiradentes, região de Perus, Grajaú, Campo Limpo, demora muito mais para você restabelecer uma eventual queda de energia. Por mais que é uma prioridade hoje restabelecer energia em hospitais, clínicas, pessoas que hoje dependem de equipamentos para a sua sobrevida, isso deveria ser uma prioridade que a Enel deveria fazer, você vê que não estava tão bem estabelecido isso, não tinha tantas informações. Quando a gente cobrou, apertamos aqui os executivos da Enel, eles não tinham informação precisa sobre o mínimo que deveria ter de uma empresa como a Enel. Outra coisa nós percebemos, a dificuldade de você ter de restabelecer um bem que queimou com uma queda de energia. Então a Enel trata muito assim, o que é do energia que vem de fora para dentro, é a nossa realidade. Se tem algum problema aqui da entrada da casa para dentro, o problema é do consumidor. Agora quem é que identifica isso? Aí você vai fazer, queimou uma televisão, queimou uma geladeira, você tem que fazer primeiro três laudos, aí desses três laudos o pessoal vai fazer a visita lá para ver se de fato você tem direito ou não a ter esse bem ressarcido. Nós cobramos da Enel que deveria ter um ressarcimento coletivo. Nós tivemos aí mais de dois milhões de pessoas que foram penalizadas com falta de energia por um período longo. E a Enel quando apresenta uma proposta de ressarcimento, apresenta uma parcela muito pequena e ainda de pessoas que dificilmente teriam os seus valores ressarcem. Então as CPIs tanto da Enel como do PIX, os golpes que tem do PIX hoje no Estado de São Paulo, os crimes cibernéticos, os crimes pelas redes sociais, foram importantes que a gente comece a apontar saídas ou melhorias via poder público. No caso da Enel é importante que a ANEL, que a Agência Nacional que regula as empresas de energia no Estado de São Paulo tenha um convênio, tenha um acordo de concessão muito melhor detalhado, com mais informações. Porque tudo aí a ANEL fala assim, ah, mas o problema é que não está no contrato, não está no contrato, não está no contrato e ela se desobriga a atender bem a população. E uma empresa pública, o papel é atender bem a população e dar a impressão que não é isso que estava colocado nesse acordo de concessão entre a ANEL e a ENEL. E quem é prejudicado é a população do Estado de São Paulo. Então a CPI nos trouxe alguns elementos, fizemos uma série de recomendações, vamos cobrar agora uma eventual renovação desse contrato da ANEL com a ANEL hoje no país. Então foi recomendação, governadores, prefeitos, mostrando que a ANEL hoje não está preparada para atender a nossa população da grande São Paulo. E na CPI do PIX fizemos recomendação para as secretarias de segurança pública, que fizemos recomendação para o Banco Central, tem que ter uma regulamentação maior sobre hoje os bancos de tecnologia, tem hoje muitos bancos que hoje não é regulamentado pelo Banco Central, não é fiscalizado pelo Banco Central, mas ele abre conta, ele faz transferência e muitas quadrilhas estão usando esses bancos de investimento, esses bancos de aplicativo, que são abertos muitas vezes com pouco controle e sem a regulamentação e acompanhamento do Banco Central. Então nós queremos que o Banco Central tenha uma cobrança mais efetiva sobre essas empresas que hoje funcionam como banco, mas não são canalizadas como banco. E ainda em relação ao PIX, que tem que ter algum mecanismo de devolver ao cliente que de repente foi penalizado por um problema do crime cibernético, que ele possa ser ressarcido pelos bancos. Então o debate está sendo feito também via o Banco Central e a CPI do PIX aqui trouxe uma série de elementos que vai servir inclusive para a regulamentação via Banco Central. Ainda falando sobre as comissões, deputado, o senhor é efetivo em três comissões, como o senhor mesmo já trouxe aqui. Saúde, administração pública e relação do trabalho, especificamente sobre a relação do trabalho em nosso estado. O que é que tem sido discutido? O que é importante para a gente, Arthur? Eu, a minha origem, eu vim do movimento sindical. Fui para os sindicatos bancários, São Paulo e Sábia região. Estive em um período como vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores. Então para a gente, o mundo do trabalho, a questão dos direitos, sempre foi muito importante. Só que eu tenho um diálogo muito forte hoje com servidores da saúde, com servidores da educação, uma parcela, hoje que nós temos também outros deputados e deputadas que acompanham a questão da educação e também a gente tem um pouco de relação no estado. A gente trabalha muito com o pessoal da Defensoria Pública, do Tribunal de Justiça, com servidores de maneira geral e com os próprios trabalhadores. Então essa comissão de administração pública e relação do trabalho, ele discute todos os projetos, todos os projetos que têm a ver com o servidor público do estado de São Paulo passa por essa comissão. O salário mínimo, nós vamos debater agora o salário mínimo para 2024, estadual. passa pela comissão de atenção pública e relação ao trabalho, plano de carreira. Tudo que tem a ver com o servidor e com o funcionalismo do estado de São Paulo passa por essa comissão. Então até pela minha origem de vir do movimento sindical, eu fiz questão pelo Partido Salvador de ser indicado para essa comissão. Muito bem, deputado. E aí acho que a gente pode fazer uma ponte, por favor, falando sobre a saúde aqui mesmo, em nosso estado. A saúde tem passado por diversas transformações nos últimos anos. O que o senhor teria a falar sobre isso? Hoje, também outra comissão que eu faço parte, a comissão de saúde, a gente tem debatido muito com o secretário nessa mudança do CROSS. Hoje a gente percebe que quando a gente vai para a cidade, o pessoal reclama, mas às vezes eu tenho um leito disponível aqui, mas pelo sistema CROSS me joga para andar 100 quilômetros, 50 quilômetros para poder ser atendido em uma outra cidade. Então estamos debatendo que é necessário que você tenha o CROSS regional. Nós sabemos que é importante que tenha um sistema regulador, mas não pode ser como é feito hoje. Você tem um sistema que acaba sendo avaliado pelo estado de T. Então dá para você fazer um sistema CROSS regional, onde as pessoas começam a ser atendidas dentro da própria região. Isso vai diminuir o tempo de filas, o tempo de cirurgias, vai melhorar o atendimento clínico para as pessoas, vai aproveitar melhor os leitos que tem em cada região. Nós tivemos, em um dos debates que nós fizemos, inclusive na audiência pública do orçamento, levantando a questão de saúde, aí o pessoal de Assis estava propondo, inclusive, fazer um hospital regional em Assis. Não em Assis, não em Ourinhos. Só que Ourinhos está do lado de Assis. Assis tem um hospital regional com 360 leitos. De 360 leitos só tem 100 em funcionamento, de 100 em funcionamento, apenas 50, de fato, está ocupado. Então, assim, regionalmente, você ainda consegue potencializar e colocar em funcionamento o hospital regional de Assis. Não precisa construir um outro hospital na cidade de Ourinhos. Isso acontece praticamente em várias outras regiões do estado. Tivemos em Prudente, tem lá um hospital do câncer, que estava praticamente com uma ala infantil de oncologia fechada. Nós conversamos com o secretário de Estado, o secretário Eleus, que conseguiu fazer lá o movimento hoje, tem um apoio hoje do governo do estado para esse hospital em presente em Prudente para o tratamento de câncer. O que é importante lá também, está sendo feito um trabalho para ter uma gestão hospitalar que até então esse hospital não tinha. Vem uma demanda também no hospital de Taubaté, hospital universitário. Essa demanda veio para a gente lá na audiência pública do orçamento em Ubatuba. Conversamos com o secretário, conversamos com a comunidade escolar, acadêmica, conversamos com o prefeito e hoje tem recurso sendo aportado também do governo do estado no hospital universitário, que foi um hospital municipal, era estadual, passou para o município, agora está debatendo de novo estadualizar esse hospital, mas principalmente um apoio que o governo está colocando agora mensalmente para esse hospital para ele não fechar, porque esse hospital de Taubaté ele atende toda a região como se ainda fosse um hospital regional, mesmo sendo de gestão do município e é um hospital escola. Hoje boa parte dos médicos ou da área de saúde que são formados na região do Vale do Paraíba vem desse hospital. Então nós estamos trabalhando muito, Arthur, ainda com esse diagnóstico, cobrando do governo do estado de São Paulo a melhoria na questão do atendimento. Por diversas vezes aqui eu vim aqui ao plenário e cobrando que era necessário que o governo do estado de São Paulo fizesse um plano de trabalho para receber o recurso das cirurgias eletivas. O governo federal, logo no começo de 2023, liberou recurso para cirurgias eletivas no Brasil inteiro. O estado de São Paulo foi o estado que mais demorou para fazer esse plano de trabalho. Nós cobramos, o secretário cobramos que era necessário, porque esse recurso viria do governo federal e ia aliviar praticamente a quantidade de cirurgias no estado de São Paulo. O governo está propondo agora o SUS paulista, o governo do estado de São Paulo, isso é importante. O governo federal ao mesmo tempo também já está liberando mais verbas em relação à tabela SUS, não para toda a estrutura de saúde, mas para a oncologia, algumas áreas que são para cirurgias eletivas que são mais importantes, que tem mais demanda da população. Então a gente tem que acompanhar tanto o governo federal como o governo do estado de São Paulo para melhorar a saúde da população do nosso estado. Pegando o gancho na fala do senhor, claro, o programa JK tem exatamente essa ideia de repercutir as falas dos senhores parlamentares aqui na tribuna do plenário Juscelino Kubitschek, de onde falamos agora, durante esta gravação. Agora, deputado, o senhor falou agora há pouco sobre esse SUS paulista, né? Como que o senhor tem observado nas andanças do senhor pelos municípios paulistas essa necessidade, não é, dos cidadãos aqui do nosso estado? Então, quando a gente fala na questão da saúde, eu vou dar um exemplo e posso falar com tranquilidade, que eu sempre conversei muito, sempre dialoguei muito com os servidores do Sino de Saúde, que são os servidores do estado de São Paulo. Então, tivemos lá no Hospital das Clínicas de Ribeirão, já tivemos acompanhando o pessoal aqui na região de Jundiaí, Campinas, já tivemos com o pessoal na região do Vale do Paraíba, na Baixada Santista, mesmo aqui em São Paulo, no Hospital Heliópolis, tivemos lá na região do Vale do Rio. Ribeirão sempre conversando com os servidores e vendo as demandas que tem dos hospitais estaduais e o que seria necessário para resolver. A grande parte da reclamação é em relação aos prontos-socorros, porque a maioria dos prontos-socorros no estado de São Paulo hoje foram fechados. A gente chama de hospital mais porta aberta, não tem mais pronto-socorro para atender. Ao mesmo tempo, a gente cobra do governo do estado de São Paulo que quando você tem a UBS, tem muitos municípios que tem a UPA, que é a UPA para fazer pequenas cirurgias, algumas cirurgias ali, e depois você tem os hospitais que é para fazer as cirurgias mais, que a gente fala, mais estruturadas, que são as cirurgias de ponta. Só que quando o governo fecha isso, ele não faz a contrapartida dele. Vamos supor, numa cidade que tem uma UPA, o governo do estado não ajuda aquele município, ele fecha o pronto-socorro, mas ele não libera recurso para a UPA, para o município, para fazer esse atendimento de pequenas cirurgias. Então a gente tem cobrado o governo do estado de São Paulo que tem que ter, para os municípios onde tem a UPA, ter essa contrapartida do governo do estado. Outra cobrança que a gente faz em relação ao SAMU, o SAMU hoje é importante em muitas regiões, ou numa cidade, ou num grupo de cidades, o governo do estado também não faz contrapartida para o SAMU, é só do governo federal e do governo municipal. Então se tiver uma adequação entre o orçamento do governo federal, do governo do estado e do governo do município, isso ajudaria bastante. Quando você pensa no SUS estadual, na Sabela SUS estadual, ele dialoga muito com as Santas Casas. É necessário aportar recursos para a Santa Casa, porque a Santa Casa tem um papel importante nos municípios hoje, no estado de São Paulo. Mas é necessário que você pense em uma ação combinada. Não dá para eu ter um tratamento para uma Santa Casa, não dá para esse mesmo tratamento para uma outra. Nós tivemos um problema, assim, em 2023 para 2024, que sempre vinha muito recurso do governo federal, a partir dos deputados, quem chama, que tem lá um recurso que vinha para os hospitais federais, aqui no estado de São Paulo, mesmo alguns hospitais que são estaduais, mas que vinha recurso do governo federal pelos deputados federais. Esse ano, esse recurso acabou sendo repassado para o governo estadual, num acordo que foi feito entre a bancada dos deputados estaduais, lá na Câmara dos Deputados, com isso enfraqueceu a quantidade de recursos que vinha para esses hospitais, que ajudou muito. Então, nós vamos sentir dificuldade esse ano de 2024. Muitos hospitais sempre recebeu recurso do governo federal direto, por emendas parlamentares, recurso veio para o governo estadual direto, e aí o governo repassa isso do jeito que ele quer. Não vem diretamente mais para os hospitais. Então, isso vai ser um problema que nós vamos sentir esse ano de 2024. Então, a tabela sul paulista é importante, mas ela devia não atender apenas a Santas Casas. Nós temos muitos hospitais municipais hoje que não vão receber recursos porque eles signam apenas para Santas Casas, no estado de São Paulo. O senhor é vice-presidente da CFOP, Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento aqui da Alesp, e já fazendo um link com a Comissão de Saúde também, uma PEC que deve ser muito discutida aqui no parlamento, aqui no plenário Juscelino Kubitschek, que era aquele 5% da educação para a saúde. Diante dessa realidade, das dificuldades vividas que o senhor tem narrado, como é que ficaria isso? Não muda nada, porque não tem orçamento. Se você olhar, o governo retira da educação, mas ele não amplia o recurso para a saúde. Então, é uma falácia. Quando fala, eu vou tirar o dinheiro da educação para colocar na saúde. Primeiro, eu teria que colocar recurso nas duas, tanto na educação como na saúde. E quando eu falo em 5% a mais de recurso na educação, nós estamos falando dos institutos, que hoje nós temos de pesquisa no estado de São Paulo, que depende desse recurso. Nós temos a Zetec, temos a Fatec, que são estruturas de tecnologia no estado de São Paulo, que é muito importante para o desenvolvimento do estado. Então, a hora que eu tiro o recurso da educação, todo mundo perde. Então, exemplo, nós estamos falando hoje que o governo do estado tem 65 bilhões de isenção tributária. Quer dizer, precisa dar os 65 bilhões? Será que todas as empresas hoje que pegam esse recurso de isenção tributária, de fato, precisam? Qual a contrapartida? Tem contrapartida para a geração de emprego? Tem contrapartida para diminuir o valor do produto para a população no estado de São Paulo? Então, esse recurso que o governo quer mexer na educação, nesses 5% que ele fala, que vai tirar da educação para botar na saúde, primeiro, quando você fala do orçamento de 2024, isso não existe. Não tem aumento da rúplica de saúde no orçamento. Não está tendo um acréscimo, não está tendo uma majoração no percentual da saúde. Continua o mesmo que era de 2023. Então, o governo poderia retirar esse dinheiro hoje, que em tese ele fala que queria colocar na saúde, da desonação tributária. Ajusta, faz uma adequação. Quais são as empresas hoje que são beneficiadas? Porque nós sabemos quais são os setores. Mas não sabemos quais são as empresas beneficiadas. Será que elas, de fato, precisam de ter essa isenção tributária? Então, só nessa mexida, você daria para ter recurso no orçamento do estado para melhorar a saúde do estado. É possível, sim. Hoje tem, em alguns lugares, questão de gestão, mas o que falta mesmo é um recurso bem distribuído para melhorar o atendimento da população e fazer um tratamento, ou pelo menos uma reorganização da saúde do estado de forma regionalizada. E o secretário, ele vai ser feito um bom trabalho nesse sentido, tem conversado em cada uma das regiões do estado e tem tido essa preocupação de tentar fazer uma saúde mais regionalizada. Pensando que a peça orçamentária é, de fato, um pensamento, é uma confecção do governo do estado, mas, claro, passa pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Os senhores se debruçaram muito sobre esse assunto no fim do ano passado. E aí já está de olho também no orçamento para o ano que vem. E aí tem toda uma dinâmica, né? Um ano eleitoral, muita coisa vai acontecer em 2024. Pensando nessa realidade, a CFOP já sai agora mês que vem, né? Lembrando que esse programa está sendo gravado no dia 15 de fevereiro. Mês que vem, então, em 15 dias menos, inclusive. Os senhores já estarão nas ruas, né? Com certeza. Nós já fizemos a primeira reunião da Comissão de Orçamento desse ano. Já estamos indicando quais são as cidades que faremos a audiência pública do orçamento para 2024. Como eu disse, já será uma audiência pública com recursos definidos. Nós vamos sair já da audiência pública, sabendo qual vai ser a obra que vai ser executada em cada região, pelo menos uma delas. Depois tem as outras que nós vamos debater, tanto na LOA como no orçamento. Então, esse ano é um ano eleitoral. Então, a gente antecipou, inclusive, para dar tempo de fazer uma boa discussão com os prefeitos e vereadores em cada cidade ou região do estado de São Paulo. Mas nós queremos cada vez mais qualificar esse orçamento. Porque nós estamos falando de orçamento que vai chegar o ano em 2025 em quase 400 bilhões de reais. Não é pouco recurso. É muito recurso. E esse recurso tem que ser melhor distribuído, tem que ser melhor gasto. Nós estamos vendo agora o governo federal fazendo algumas parcerias com o governo do estado de São Paulo para fazer investimento, como o trem que vai ligar Santos a Guarujá, o Tuno que vai ligar, o trem Intercidades, o investimento no Rodanel. Mas o estado de São Paulo precisa de muito mais investimento do que isso. E o estado de São Paulo tem capacidade de fazer investimento. Só que muitas vezes a gente não vê isso como uma prioridade hoje do atual governo. Porque nós até agora, nós estamos já em 2024. O plano plurianual que teria que ser aprovado no ano passado é o que dá a marca ou dá a diretriz do governo para os próximos quatro anos, não foi aprovado. A gente fala, era o mínimo. Você tinha que ter um PPA discutido, aprovado em 2023, para quando chegarmos em 2024, 2025, 2026 e 2027, você tem uma base estrutural para fazer investimento. E não foi aprovado no ano passado. Nós estamos trabalhando com o PPA ainda do governo Dória. O governo Tarcísio já entrou no seu segundo ano e ainda não tem o plano plurianual aprovado. Então, para a gente, é ruim. Porque você vê que não tem uma estratégia do governo de pensar o desenvolvimento. Como eu disse, o túnel Santos e Guarujá é importante. É importante, vai ajudar muito a região da Baixada Santista. A hora que você fizer ali, perimetral, mais ainda. Mas e as outras regiões do estado? Como é que fica a região de Presidente Prudente, de Ribeirão Preto, região de Sorocaba, do Vale do Paraíba. Lá no Vale do Paraíba está concluindo agora, em Caraguá, a questão do túnel, lá do litoral. Mas será que só essa obra que é importante para toda a região do Vale do Paraíba e do litoral norte ou teria que ter outras obras estruturantes para ajudar no desenvolvimento do estado? Vamos lá para a região de Bauru. Você pega uma região que cresce, que desenvolve, mas quais são as obras estratégicas sendo apresentadas para aquela região? Outro dia eu estava passando aqui pela... Eu estava indo para a região de Sorocaba, passamos ali na rodovia. Você percebe que está tendo intervenções ali. Passa por diversas cidades, Itapitininga, passamos ali próximo da... De cidades importantes dessa região, próximo de Sorocaba, está tendo investimento na rodovia. Mas você percebe que é um investimento que vem de 15 anos atrás. Agora que essa obra está sendo concluída. Então, nós estamos num estado que carece de investimento, que carece de desenvolvimento. Então, o que nós esperamos, a partir desse plano plurianual, e que nós queremos fazer um debate das audiências públicas do orçamento, é que o estado de São Paulo merece voltar a ter um plano de desenvolvimento industrial que há muito tempo não tem. Então, ou vai ser feito pelo próprio governador, ou nós vamos estimular que os prefeitos, a partir dos consórcios, das regiões metropolitanas, façam um pouquinho de debate para ajudar no desenvolvimento do estado. Especificamente sobre essa questão orçamentária, deputado, o senhor já esteve aqui na Assembleia Legislativa, na 17ª Legislatura, no ano de 2010, pensando, fazendo um link com esse tempo todo. Vem crescendo muito essa questão do orçamento. As necessidades, elas continuam as mesmas. O senhor acredita que é possível ainda focar num determinado assunto para que o estado deslanche muito mais? Com certeza, né? A gente vê, Arthur. Pega no final de 2022, quando está no passando da eleitoral para deputados estaduais, federais, governador e presidente. A gente rodou o estado de São Paulo, a gente viu muitas obras nas vicinais. Não tinha uma estrada que a gente passava no interior de São Paulo que não tinha sido recapiada. Mas deixou para fazer tudo quando, na véspera da eleição, o Rodrigo Garcia e, na época, o antigo governador, o Dória, tinha recurso em caixa. Tinha recurso para investimento, mas deixou para fazer um recapiamento no final do mandato. Já muito próximo do processo eleitoral. Então, quer dizer, isso é importante para o estado de São Paulo, você ter estradas bem pavimentadas? É importante. Só que você tinha outras questões importantes, como saúde, que foi deixado de lado. Nós temos hoje, está faltando 30 mil servidores nos hospitais estaduais. Falta hoje muitos trabalhadores da segurança pública, seja da polícia militar, seja da polícia civil. A gente roda no estado de São Paulo e tem muitas cidades que falam, só, Marco, que a gente precisava do IML. Às vezes você tem um IML em uma cidade, tem uma pessoa que foi atropelada a 80 quilômetros, então você tem que esperar ir fazer a perícia, você tem que se deslocar 80 quilômetros, fazer toda a perícia para depois voltar para a cidade, porque não tem o IML naquela cidade. E aí, às vezes, o corpo fica ali no chão por diversas horas, a família ali do lado, porque não tem IML na cidade. Então, você depende muito do IML regional. Então, você tem uma demanda hoje estrutural que as cidades apontam, talvez quem está aqui na grande de São Paulo não sinta, mas quem está no interior de São Paulo, essa preocupação é colocada. Muitas vezes você está em algumas cidades do interior, o problema não é a segurança, não é a falta de policiamento. Até tem, às vezes, pouco. Tem poucas viaturas, tem poucos policiais, mas não tem ali, por exemplo, uma incidência de crime como tem aqui na grande de São Paulo. Só que lá essa demanda, por exemplo, por uma perícia médica, é importante, não tem. Você anda no estado de São Paulo, delegacia da mulher. É uma demanda de quase todo o estado de São Paulo. E você não vê essa preocupação do governo do estado em ter uma estrutura de atendimento para a mulher em algumas regiões do estado de São Paulo. Então, são algumas carências que a gente já percebeu que tem, porque muitas vezes o estado é olhado muito para a grande de São Paulo. Ele é olhado um pouco ainda para algumas regiões metropolitanas, mas tem regiões metropolitanas, como eu falei aqui, que até hoje ainda não foram regulamentadas. Então, muitas vezes, não tem o olhar do governo do estado para as regiões. Só recapiar as sinais, ela é importante, é, mas ela não dá conta da necessidade do desenvolvimento do nosso estado. Por isso, essa necessidade que o senhor disse para a gente agora há pouco, sobre olhar um determinado assunto, uma especificidade daquela região para se trabalhar melhor o orçamento, então. Nós temos agora, vamos pegar aqui o Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira é uma região de preservação ambiental. Se a gente for aqui para a região da Cantareira, também é uma região de preservação ambiental. Vamos para ali, a região de Mogiana, também é uma região de preservação ambiental. Agora vai ter o ICM Verde. Qual que é o projeto do estado de São Paulo para ajudar a desenvolver essas cidades que não pode ter uma indústria? O ICM, ele ajuda. Só que quando a gente pensa a essas cidades aqui, vai ter um pouco mais de recurso pelo ICMS Verde, que é o ICM Verde que nós estamos chamando. Mas o bolo é igual. Quer dizer, para eu colocar recurso para essas regiões, eu vou ter que tirar de outras. como é que eu vou dar conta dessa cidade que eu vou mandar menos recursos? O que vai faltar para essa cidade? Porque eu estou falando do mesmo recurso. Eu não criei um recurso novo para aumentar o recurso para a cidade que tem preservação ambiental. É a mesma coisa com as cidades turísticas. Nós temos hoje várias cidades no estado de São Paulo que são cidades turísticas. Como é que eu faço, por exemplo, quando eu mando mais recursos para essas cidades, para instâncias, como é que eu faço porque o orçamento é o mesmo? eu tenho que dar conta do estado como um todo. Mas tem projetos, Arthur, que o governo podia desenvolver. Nós estamos falando agora muito sobre o hidrogênio verde. Nós estamos falando que em São Paulo é uma região que pode ser melhor trabalhado. Nós temos aqui no estado de São Paulo um problema com não o estado de São Paulo, o Brasil como um todo, mas vai impactar muito aqui no estado de São Paulo que é a falta de antibiótico. O antibiótico hoje os países que estão em guerra agora estão sentindo quando você não tem produção de antibiótico isso impacta. Como é que a gente pode pelo estado de São Paulo pensar o mecanismo de pensar uma indústria voltada para a produção de fármacos ou de antibióticos que hoje tem poucos aqui no estado de São Paulo. Agora, para fazer uma indústria de antibiótico é necessário que você tenha uma universidade por trás que tem que formar muitos farmacêuticos, tem que formar um público especializado para trabalhar com a questão dos fármacos, para trabalhar com a biomedicina. Será que as nossas faculdades são preparadas para isso? Será que está dentro da política de desenvolvimento do estado trabalhar nessa região da biomedicina? Que é uma área que é importante. O mundo inteiro está vendo que nas guerras agora está faltando antibiótico. Daqui a pouco vai começar a faltar antibiótico aqui no Brasil em virtude das guerras que estão acontecendo. Agora, será que o estado vai demorar, só vai começar a se movimentar quando faltar ou já tinha que estar começando a pensar nisso agora? Nós tivemos uma empresa que queria se instalar aqui no estado de São Paulo, não se instalou por falta de uma vontade política das universidades aqui do estado de São Paulo de abraçar a proposta que começa a foram para onde? Para o Mato Grosso. Então, a indústria foi lá e se estruturou o Mato Grosso porque aqui faltou essa vontade política ou esse olhar que era necessário pensar uma política para a produção de antibiótico aqui no estado de São Paulo. Então, para a gente, Arthur, quando eu penso no desenvolvimento do estado de São Paulo e eu falo aqui não adianta ter um orçamento de quase 400 bilhões de reais. Se não tiver uma estratégia, onde é que eu vou usar esse recurso, esse recurso ele desaparece. Depois vira, como é que fala, recapeamento de rodovia que é mais fácil que todo mundo vê. Mas aí tem gente morrendo com enchentes. Vamos pegar a região que nós tivemos agora, uma chuva fortíssima, esse problema que está sendo gravado, mas essa semana agora nós estamos vendo um caos aqui na grande de São Paulo, cidades como Itapevi, Calapicuíba, Jandira, debaixo d'água. E são cidades pobres hoje na grande de São Paulo. Então, ali tem que ter um olhar maior do governo do estado de São Paulo porque a cidade sozinha não dá conta do problema de drenagem. Então, tinha que ter uma política do governo do estado combinada com o governo federal com cada município para resolver o problema de drenagem dessas cidades. Dá para fazer? Agora, a gente não pode ficar olhando isso toda vez que chover ou tiver uma intensidade de chuva um pouco maior. Nós temos que ter isso dentro da política pública do estado de São Paulo sabendo que cidades como essa que não conseguem resolver o seu problema sozinho tem que ter apoio do governo do estado, tem que ter apoio do governo federal. Essa é uma forma de você resolver o problema desses pequenos municípios. Onde está o debate? No orçamento. Então, não é que falta recurso. Tem recurso, mas muitas vezes o recurso do estado não é aplicado corretamente como dever. Então, o nosso papel na Comissão de Finanças do Orçamento é conversar com os prefeitos, conversar com os vereadores, fazer essa cobrança, poder chegar no governador para poder ter um olhar para essas cidades, para essas regiões. Está vendo como está tudo enredado. É muito trabalho. Bem, o deputado do Luiz Cláudio Barcolino do PT, como nós já dissemos então, está presente em três comissões. Ele é suplente mais cinco. E aqui tem as questões das frentes parlamentares. O senhor é membro de cinco e também apoia mais cinquenta. Quando a gente olha para esse macro, deputado, o senhor trabalha muito, hein? Bastante. Acho que esse é um dos papéis do deputado estadual, além de fazer leis, dialogando aqui com a sociedade civil organizada, é acompanhar essas discussões para ajudar o desenvolvimento do Estado. A gente, quando está aqui como deputado estadual, eu falo, nós estamos falando do orçamento grande para o Estado de São Paulo, a gente tem que ajudar de alguma forma. A gente recebe prefeitos aqui praticamente todas as semanas. A gente recebe vereadores. E muitas vezes, o pessoal vem e a gente ajuda com emendas parlamentares, que é uma das prerrogativas que tem do deputado estadual, mas muitas vezes a necessidade que aquele município tem não está só na emenda, ela está no orçamento. Todo dia a gente estava numa cidade de Mirandópolis e eles construíram um fórum de mais de dez milhões de reais. O fórum está lá pronto para funcionar. Só que o fórum, Arthur, as audiências acontecem aonde? No fundo de uma igreja próximo da praça. Aí o que está faltando ali? Acessibilidade. Você percebe assim, foi feita uma obra pelo TJ de dez milhões de reais. Falta só ajustar o que? Acessibilidade. Aí você tem um fórum construído, pronto ali, não pode ser utilizado porque falta uma pequena adequação. E nós colocamos isso no debate do orçamento. No mínimo. O TJ dá uma olhada para isso, o governador dá uma olhada para uma ação como essa, que é uma ação simples. Então você tem a parte que eu falo que é maior do orçamento, ela já foi executada, já está pronta. Aí você não garante um bom atendimento para a população e nem para a região do Estado para um problema de acessibilidade. Então, quando a gente está aqui como deputado e a gente levanta essas falhas do Estado, do poder público, é para corrigir. Não é uma forma eu vou aproveitar isso aqui para atacar o governador que não articulou. Não, nós temos que apontar e mostrar que muitas vezes questões como essa não chegam para o governador. E as nossas audiências públicas do orçamento servem para isso, para dar visibilidade e não para mim que muitas vezes o município sozinho não consegue fazer. A gente teve algumas cidades que faltavam e a gente via o problema de saneamento básico. Aí você não pode fazer um asfalto de uma rua, isso acontece muitas vezes numa zona rural, porque você tem recurso para fazer a parte de infraestrutura ou às vezes você tem o recurso para fazer o asfalto mas você não tem o recurso para fazer a parte de infraestrutura que é de saneamento básico e de esgoto. E quando você não tem esse recurso a outra parte também não sai, não é liberada porque a outra parte devia ser feita anteriormente e acabou não sendo feita. E muitas vezes você já tem o recurso aprovado, o projeto básico, o projeto executivo já aprovado e o governo do Estado não libera recursos. a gente vai lá na secretaria cobra o secretário já tem aqui o projeto executivo o básico está pronto o executivo está pronto o recurso já está empenhado agora falta só liberar o recurso para poder fazer a obra. Então isso chega para a gente também que os prefeitos tenham a boa vontade de ir lá e fazer o seu projeto de ir atrás da demanda porque muitas vezes uma obra numa prefeitura não depende só dela. Tem o projeto que ela faz mas depende do governo do Estado liberar o recurso às vezes o governo federal liberar o recurso. Um dos nossos papéis como parlamentar é fazer essa fonte no governo do Estado no governo federal para que esses recursos cheguem na cidade. Como você viu a demanda é muita mas a gente sabendo fazer uma boa articulação com os secretários isso ajuda bastante. O que eu faço? Toda vez que eu tenho uma audiência com o DR a gente tem contato com muitos prefeitos no Estado de São Paulo a gente passou quais são as demandas que vocês têm do DR então a gente traz todas uma vez só eu não fico marcando toda semana uma reunião do DR toda semana uma reunião do Secretário de Saúde então quando tem alguma demanda no Estado de São Paulo dessas regiões eu já marco uma reunião com o secretário e já trago três, quatro às vezes cinco demandas de uma vez só segurança pública nós tivemos uma reunião na Secretaria de Segurança Pública nós pegamos cinco demandas que tinha que o pessoal tinha nos trazido marcamos uma reunião com o secretário de segurança pública e já trouxemos as cinco demandas então você não fica também fazendo demanda por demanda você vai fazendo sempre no atacado porque você vai levantando os problemas que tem no Estado de São Paulo porque aproveita melhor o diálogo com os secretários qualifica melhor a interlocução a intervenção e você consegue ajudar muito mais gente de uma vez só o deputado Luiz Cláudio Marcolino além dos trabalhos em grupo com os demais parlamentares aqui desta Casa de Leis também tem os trabalhos individuais com a equipe dele a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse assunto aqui no programa JK até já estamos de volta com o programa JK agora nesse segundo bloco a gente continua a conversar com o deputado Luiz Cláudio Marcolino do PT falávamos no bloco anterior sobre os trabalhos em grupo com os demais parlamentares aqui desta Casa de Leis mas é claro que o deputado Luiz Cláudio Marcolino também tem o trabalho dele individual com a equipe dele e aí diversos projetos de lei estão sendo pensados aqui nesta Casa Legislativa pelo senhor e pela sua equipe né deputado nós temos alguns projetos Arthur que pra gente acho que começamos em 2023 muito bem todos os nossos projetos que nós apresentamos ele tem uma metodologia primeiro a gente senta com os demandantes de uma demanda que tem ou regional ou por um tema a gente estrutura pra direzir junto com eles inclusive com o apoio aqui da da Assembleia Legislativa nós temos aqui um grupo que internamente que ajuda na construção pro projeto não sem condicionar a gente trabalha bastante junto com essa equipe aqui da Assembleia Legislativa conversamos com a população e depois fizemos uma audiência pública pra melhorar o projeto nós apresentamos alguns que avaliam que são projetos importantes o primeiro é o pagamento do serviço ambiental todo mundo fala ah é importante preservar o meio ambiente todo mundo fala ah é importante que a pauta do meio ambiente seja colocada na ordem do dia mas nós temos hoje dois grupos que a gente tem atuado aqui já atuado no passado e continua atuando que são com os pescadores do estado de São Paulo do litoral norte e do litoral sul principalmente e com o pessoal que trabalha com reciclagem hoje nós temos hoje nós temos hoje quem tem já uma cooperativa de reciclagem que já tem um trabalho melhor estruturado inclusive com parceria com a prefeitura nós temos os catadores avulsos que são aquelas pessoas que acabam catando o papel na rua e nós temos muitos que a gente fala que são o pessoal que acaba comprando material reciclável também então tem que a gente até alguns falam que é o atravessador que é o que ganha muitas vezes no processo de reciclagem que ganha só que quando a gente fala em pagamento de serviço ambiental é o nosso projeto é para garantir que hoje quem atua como pescador o artesanal quem trabalha hoje com cooperativas ou como catador avulso ele possa ter um pagamento mensal pelo seu trabalho independente do que ele vai ganhar pelo material reciclado que ele coletou ele receba um valor mensal para garantir o mínimo de substância para sua família e já tem Arthur uma lei federal sobre isso é hoje quem tem ali uma mata ciliar quem tem uma nascente no seu sítio já recebe o pagamento de serviço ambiental por isso do governo federal pela Embrapa mas no caso do catador e do pescador artesanal essa garantia não tem então eu aprendi um plano de lei que é o pagamento para o serviço ambiental o ano passado o governo do estado deixou de receber mais de 300 milhões de reais deixou de receber se o meu projeto tivesse sido aprovado esse dinheiro já estava na mão de quem? do pessoal que trabalha com reciclagem da tariana mão do pescador artesanal mas o governo do estado de São Paulo deixou de receber mais de 300 milhões do governo federal porque não é o dinheiro que vai sair do governo do estado é o dinheiro que já tem do governo federal que é repassado para o estado e o estado de São Paulo deixou de receber já o ano passado espero que esse projeto seja o nosso primeiro a ser aprovado agora em 2024 o outro projeto que nós apresentamos é o projeto que a gente chama que é a lei anticalote o que é esse projeto a lei anticalote nós temos hoje muitas empresas que participam de um processo de licitação no estado de São Paulo ou pelas secretarias ou pelas autarquias então ela vai lá joga o preço lá embaixo ganha a licitação aí atua durante seis meses cinco meses depois daquela empresa quebra e aí os funcionários daquela empresa deixam de receber os seus direitos trabalhistas porque simplesmente a empresa fecha o estado vai chamar uma segunda empresa que participou do processo de licitação e aquele trabalhador que trabalhou aquele período não recebe os seus direitos trabalhistas então esse projeto de lei anticalote ele garante que o valor mensal de todo o contrato que tem de uma empresa que ganhou uma licitação do serviço público um percentual desse contrato ele fique no caixa que esse dinheiro só vai ser liberado para pagamento de direitos trabalhistas então isso é uma forma do trabalhador não ser prejudicado nós estamos vendo inclusive quando a gente fala em empresas nós estamos vendo aqui na própria assembleia nós temos aqui empresas como do ar-condicionado de limpeza do controle de acesso que simplesmente quebrou no final do ano e deixou seus funcionários sem receber então se você tem uma lei como essa então esse dinheiro já estaria sendo garantido no fundo próprio que a sua única utilização depois é para pagar o pagamento trabalhista isso vai onerar o contrato não vai porque já é uma obrigação da empresa quando ela assume um contrato com o poder público estadual é o mínimo pagar os seus trabalhadores pagar o seu direito trabalhista então essa é uma lei que está tramitando então é uma lei para a gente que é prioritário que é a lei anticalote outro projeto que nós apresentamos que é importante também avalio que tem que ser aprovado o mais rápido possível é um projeto que dialoga com o produtor de audiovisual no estado quando a gente fala em produção de audiovisual nós estamos falando de alguém que está contando a história do município está contando uma história da região e muitas vezes ele não consegue depois colocar essa produção no cinema então hoje existe também uma lei nacional que é a lei cota de tela então a nossa intenção o que é a lei cota de tela? você tem vários filmes estrangeiros que passam em uma sala de cinema então 10% das sessões nessa sala de cinema tem que ser de filme nacional então você tem o cinema é estrangeiro 10% é do cinema nacional o que nós queremos? que 10% desses 10% do cinema nacional seja feito por produção independente nas regiões do estado de São Paulo então essa cota de tela estadual é para garantir que aquela pessoa que consegue fazer uma produção independente na sua cidade ou na região ela possa que o seu filme também possa ser também divulgado na sala de cinema no estado de São Paulo esse é um projeto que ajuda no processo de produção audiovisual gera emprego nós estamos falando de produção de cinema no estado como um todo já tem hoje a lei Paulo Gustavo já tem a lei Aldir Blanc que incentiva esse tipo de produção então essa lei cota de tela ela vem para coroar um pouco essa produção individual que nós temos hoje no estado de São Paulo e um projeto que eu venho trazendo desde o mandato passado do transporte de 24 horas aí nós estamos falando Arthur do metrô da CPTM do monotrilho e da MTU a MTU hoje ela funciona para as regiões metropolitanas mas também não é 24 horas o metrô e a CPTM funcionam principalmente para a Grande São Paulo não falando do estado como um todo mas principalmente na Grande São Paulo porque hoje nós somos muitos trabalhadores que trabalham em hospitais bares, hotéis e restaurantes o pessoal que trabalha com atividade cultural o pessoal que trabalha com limpeza, seia e conservação porque muitas vezes hoje o pessoal vai embora para casa mas o pessoal de limpeza, seia e conservação trabalha às vezes a noite inteira e o pessoal tem que esperar o metrô abrir o trem abrir para poder voltar para casa e tem muita gente que espera o trem abrir para poder ir trabalhar então quando a gente fala em Grande São Paulo nós somos franceses de uma hora uma hora e meia depende do lugar que você pega o trem quando vem de Mogi para a pessoa chegar de Mogi até no centro de São Paulo para vir de Jundiaí para cá então são cidades que é distante da capital então ter um transporte de 24 horas no metrô CPTM e a MTU seria muito importante vamos pegar aqui na região do ABC mesmo no ABC você tem ali o o corredor da MTU que funciona até uma determinada horária se tem o metrô que para se tem o corredor se funcionasse 24 horas o trem e a MTU toda a região do Grande ABC seria atendido 24 horas por dia isso estimula inclusive que cada cidade também tenha linhas 24 horas quer dizer eu tenho a linha do estado do metrô da CPTM tenho uma estrutura da MTU funcionando 24 horas as próprias cidades também vão ter que ter um transporte de 24 horas para fazer a ligação muitas vezes em alguns bairros mais estantes então isso geraria emprego isso daria uma qualidade de vida hoje melhor para as pessoas porque quantas pessoas que vai para o show tem que sair correndo porque vai para o estádio de futebol tem que sair correndo porque o metrô vai fechar às vezes está jantando tem que sair correndo porque o metrô o metrô vai fechar então isso daria para a população da Grande São Paulo uma tranquilidade e nós temos que cobrar também Arthur eu falo isso quando a gente pensa na Grande São Paulo a gente olha o estado de São Paulo são 645 municípios eu sempre comendo por que será que Sorocaba não pode ter o metrô ligando a própria cidade ou regiões próximas Campinas pega Campinas Campinas hoje já está virando a liga daqui a pouco já é uma megalópole até pelas cidades que estão próximas por que não pode ter um metrô funcionando na cidade de Campinas está se debatendo agora o trem intercidades o importante é mas e dentro da própria cidade tinha que ter uma estrutura do metrô ou de uma companhia que pudesse fazer a estruturação de um transporte com o metrô aqui em São Paulo ou a própria CPTM e outras regiões metropolitanas do estado então a gente está discutindo muito o transporte de 24 horas mas combinado com isso a gente cobra também que regiões metropolitanas tem que ter um transporte melhor estruturado para o desenvolvimento de cada região seria um baita desafio deputado com os municípios inclusive agora especificamente aqui em São Paulo na capital paulista na região metropolitana quais seriam os principais desafios em relação a esse assunto de ter de fato um transporte 24 horas o metrô o CPTM o questionamento que na época o metrô fez e passado esse projeto eu tive a primeira votação dele em 2014 10 anos atrás é impensável depois de 10 anos você não ter tido um investimento em tecnologia para fazer o processo de manutenção e é possível mesmo hoje se você pegar para a zona leste você tem um ramal de metrô que ele corre paralelo a uma linha da CPTM você pode ter na segunda-feira por exemplo o metrô funcionando 24 horas na terça-feira você pode ter a MTU funcionando 24 horas você pegar o ramal da Paulista que vai da Paulista até a Chacra Clabin essa região vai ter um pouco mais hoje você pega esse ramal se você pegar a inicial até o final dá meia hora hoje tem tecnologia que você pode deixar energizado um lado e se for a manutenção do outro você dá para ir e vir na mesma linha um dia você faz no lado direito outro dia você faz do lado esquerdo então depois de 10 anos de discussão já é possível você pensar numa estrutura como essa eu gostaria que tivesse metrô espalhado na cidade como um todo você vai no Japão por exemplo eu quando estive lá no Japão você tem estação do metrô espalhado em tudo quanto é canto você vai no México que aqui em tese é um país muito parecido com o nosso o México já tem metrô espalhado na cidade como um todo tudo bem aqui não é uma prioridade dos governos que passaram então o que você fica na dependência de buscar na tecnologia a forma de você garantir a manutenção do metrô porque eu não quero também ver acidente de metrô acidente de trem depois que o problema é que funciona 24 horas não você tem que garantir uma segurança na manutenção do metrô e da CPTM mas garante essa mobilidade das pessoas nós não estamos falando de um trem do metrô para funcionar de 3 em 3 minutos nada impede você funcionar de meia em meia hora mas você sabe que em cada 30 minutos vai passar uma estação então duas e meia da manhã vai passar três e meia da manhã vai passar quatro horas da manhã vai passar um trem mas você consegue se planejar porque você não tem também uma demanda igual a uma demanda do horário de pico do metrô e da CPTM mas você tem uma demanda de pessoal que trabalha à noite você vai estimular inclusive o desenvolvimento também de emprego mais empregos também nesse horário noturno pensando em uma cidade como São Paulo já tem alguns países do mundo que o metrô já funciona 24 horas então muitas vezes você chega no aeroporto de madrugada aí você não pode se deslocar porque não tem o metrô e o trem funcionando naquele horário você depende apenas do transporte individual que é o táxi ou Uber mas se você tivesse o metrô funcionando 24 horas quem chega no aeroporto e quem vai para outros países já vê o metrô lá funciona praticamente 24 horas não importa a hora que você chegue no aeroporto em outros países você vai ter aquele trem que liga ao aeroporto funcionando 24 horas então essa estruturação do metrô hoje aumentou um pouco mais de linhas comparar 10 anos atrás mas ainda é insuficiente para a demanda que a cidade tem mas já daria sim para funcionar 24 horas então esse é um projeto que está tramitando já está pronto para ser votado aqui e é um projeto que eu vou insistir também nessa legislatura até o final de 2027 quero ver esse projeto aprovado aqui na Assembleia Legislativa muito bem deputado e aí a gente volta também numa fala do senhor o senhor disse sobre aquela questão de pensar nos outros municípios do estado também e aí a gente está o senhor falou sobre Campinas Sorocaba mas e aquele município tão longe daqui da capital como é que tem sido pensado esse transporte para esse cidadão que ainda de repente falta até num período ali 12 horas quais seriam os desafios em relação a isso? Então é um processo de integração se você tem o metrô você tem uma espalhada na cidade inteira você consegue fazer trajetos mais curtos ligando esses bairros até uma estação do metrô uma estação da CPTM então quando a gente pensa num transporte de massa ele tem que ser articulado com esse transporte que a gente chama de curta como ele fala curta curta espaço você tem um um trajeto mais curto que é impensável você sair hoje lá de Parelheiros e tem que vir até o centro de São Paulo você já tem já a estação do Grajaú já tem a estação da Vila Natal lá da CPTM você vai lá para o Jardim Ângela que tem uma previsão de sair o metrô lá no Jardim Ângela mas você pode ter depois do Jardim Ângela você tem o Jardim Crispim que é lá a divisa da Psica da Serra divisa com Imbuguaçu aquele bairro ali por exemplo ele podia se eu tivesse hoje o melhor estruturado ele ia até o Jardim Ângela já tivesse o metrô do Jardim Ângela não precisava vir até o centro de São Paulo com ônibus então você ia diminuir o percurso agora esse processo também tinha que ter se combinado também com uma revisão do preço tarifário porque hoje você sai do Jardim Ângela vir até o centro de São Paulo o valor da tarifa é igualzinho de uma pessoa que pega o transporte de um quilômetro em quilômetro e meio então você tinha que repensar inclusive como ele fala a mobilidade da grande São Paulo então tem pessoas que faz percursos curtos e paga o mesmo valor não tem que fazer igual um candidato uma vez você vai pagar por quilômetro rodado não é isso porque aí de fato quem pega um ônibus que demora duas horas o trabalhador que faz esse trajeto ele ganha normalmente menos um salário mínimo salário mínimo ele ia pagar muito mais de transporte tem que ser uma construção de uma estruturação do transporte que você tinha que ter mais ramal do metrô e da CPTM pega o monotrilho as monotrilhas estão comendo desde 2014 é um transporte caro a estruturação cara e carrega poucas pessoas então será que esse modal seria o melhor modal que ter sido feito hoje funcionando é bom mas podia ter sido feito por exemplo o ramal da CPTM onde foi feito o monotrilho você teria muito mais linhas hoje da CPTM espalhada pelo Estado do que a estrutura que foi gasta para montar o monotrilho para levar muito menos pessoas então quando a gente pensa em desenvolvimento do Estado tudo isso tem que ser pensado com antecedência você não tem que pensar no momento só é bonito é bonito você olha aqui na região da Berrine você vê ali o monotrilho sendo feito a hora que estiver passando vai ser lindo você pega ali na região nobre da região de Moema você vê o monotrilho passando para lá naqueles prédios ali nossa que bonito passa no Ibirapuera mas será que todo o investimento que foi feito para fazer esse monotrilho se fosse feito mais estação da CPTM seria muito mais útil para chegar nesses bairros mais distantes que você está falando que hoje depende do transporte de massa então o desafio ele ainda é muito grande eu sei que o investimento do metrô e da CPTM é um investimento alto mas é um investimento que vale a pena é um investimento que pode ser pago e aqui no Estado de São Paulo podia fazer o governo Tarcísio não fala muito que ele é privatista que ele defende o setor privado coloca a estrutura privada para fazer essas linhas você vai ter concessão de 50 mil você vai construir vai desapropriar vai construir depois vai fazer a gestão que eu falo da bilhetagem dessa linha que você vai construir eu ia ter empresário que ia topar fazer isso como tem no Japão hoje quem constrói lá muitas linhas de metrô e trem no Japão é a própria instituição privada coloca um desafio coloca o setor privado para fazer também linhas de metrô e de trem no Estado de São Paulo que é rentável se pega o trem que sai de Itapevi vem até Agilio Prestes ele vem cheio todo dia eu duvido falar que o trem é deficitário não é deficitário se ele fosse deficitário a via mobilidade não tinha entrado na concessão então é supravitário imagina nós estamos falando ainda de uma estrutura que quem construiu todo isso da CPTM foi o dos nossos o Estado dinheiro do nosso imposto e hoje a via mobilidade ela só está cuidando da bilhetagem e agora da manutenção da estrutura da CPTM e do metrô não estou nem falando se eles tivessem que construir tem que botar esse desafio vamos colocar para essas regiões do Estado vamos colocar na instituição privada para fazer a construção eles não defendem a instituição privada que é o Estado que é o centro privado que tem que ajudar no desenvolvimento também concordo nessa linha mas vamos botar eles também para fazer a construção e isso ajudaria muito a resolver o problema de transporte coletivo só que muitas vezes Arthur nesse processo também a gente fala aquela máfia que eu falo do transporte rodoviário até hoje por que não saiu o trem de alta velocidade aqui para o Estado de São Paulo para o Brasil era para ser feito então tinha um grupo rodoviário na região do Vale do Paraíba que fez de tudo para atrapalhar que esse projeto desse andamento por que? vou imaginar se o Estado de São Paulo voltasse a funcionar novamente com uma estrutura ferroviária pega essa quantidade hoje de empresas que tem de caminhoneiros no Estado de São Paulo não estou falando que tem que eliminar não porque não elimina porque se você tiver muito trem funcionando eu não preciso ter um trabalhador tenho que ficar às vezes dois, três dias sem voltar para casa trabalhando com caminhoneiros saindo de outro Estado para o Estado de São Paulo para o Rio Grande do Sul para cá sem parar então você pode repensar uma estrutura também rodoviária no Estado de São Paulo você mantém o emprego dos caminhoneiros mas que você consiga transportar muito mais carga hoje no Estado de São Paulo pela ferrovia nós já tivemos aqui no Estado de São Paulo um sistema metroferroviário que as pessoas iam de cidade para cidade usando o trem que é um transporte muito mais barato e polui menos também então se você já teve aqui um transporte ferroviário no Estado de São Paulo porque não pode voltar novamente não com a característica que tinha antes aqui na região da Lapa ou mesmo aqui em Santo Amaro na Zona Sul você vê que as empresas que foram feitas na época ele dava fundo para a estrada de ferro porque ele produzia e aquilo que ele produzia já era embarcado para o Porto de Santos tanto aqui na Lapa você pode ver ali na rua Guaicurus você vai ver os fundos daquelas fábricas que tinha ali ela dava fundo para quem? para a estação de ferro aqui no Brás você vai aqui no Brás você vai ver que as empresas ela dava fundo para a estrada de ferro porque você produzia e dali você já embarcava para o Porto de Santos então foi rentável por muito período mas em algum momento o Estado desmontou uma estrutura ferroviária que ajudava o setor empresarial e você tinha também o trem de passageiro então eu defendo que tem que voltar de novo e não é uma ação saudosista estou trabalhando numa linha de desenvolvimento no meio do Estado de São Paulo porque o trem ele é um como ele fala é um instrumento coletivo seja passageiro seja de cargas que ajuda no desenvolvimento do Estado e da região então se tem algumas regiões que ainda não tem se o Estado fala que não tem recurso no orçamento para fazer faz parceria com o setor privado o setor privado desapropria constrói equipa e depois faz a bilhetagem faz por 30 anos 20, 30, 50 anos para pagar o investimento que o setor privado também o fez mas aí talvez saia daquela marra do metrô não sair da capital aqui para mim dá uma dor no coração pega o metrô o metrô vai chegar ali do lado de Taboão da Serra mas não vai chegar na cidade de Taboão vai a última estação ela vai parar ali na divisa com o Taboão da Serra quando ele fala não eu vou levar o metrô até Taboão não vai eu vou levar o metrô até São Bernardo do Campo não vai chega na divisa mas não entra vai levar o trem até Guarulhos não vai o que entrou em Guarulhos foi a CPTM não foi ao metrô Osasco Paranabarra Funda quer dizer se você pegar ali estrutura um pouco mais você já estava em Osasco e de ali você podia fazer ramificação para outras cidades não vai por quê? o metrô fica onde? só na capital você não vê o metrô sendo feita numa outra cidade nem na região metropolitana por isso que eu continuo defendendo que para pensar o Estado de São Paulo desenvolvido e tem condição de ampliar esse desenvolvimento do Estado tem que olhar para o Estado como um todo não só para a grande São Paulo então esse é um desafio do governador que está aí quer dizer o PSDB ficou 30 anos governando o Estado de São Paulo esperando que o Tarcísio olhe o desenvolvimento de forma diferente tem que aproveitar o momento que o presidente Lula quer investir muito no Estado de São Paulo já demonstrou isso tem recurso para ajudar o Estado de São Paulo para se desenvolver tinha que aproveitar essa oportunidade para desenvolver o Estado de São Paulo como eu disse nós temos nove regiões metropolitana no Estado de São Paulo cinco já regulamentado quatro faltam a regulamentar esse poderia ser um desafio como ele leva a mobilidade e vai chegar também nesse bairro distante aqui da capital fazendo esses ramais que tem e diminuindo o percurso dos ônibus que vai melhorar muito porque isso é um domínio ambiente vai melhorar a qualidade de transporte para essa população que tanto depende hoje de um transporte coletivo na cidade e no Estado de São Paulo Deputado o programa JK está quase terminando mas o ano legislativo o segundo ano da vigésima legislatura só está começando então eu já fico convite para que o senhor possa retornar aqui no programa JK com todas as falas do senhor na tribuna aqui do plenário Juscelino Kubitschek eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem então ao cidadão a cidadã paulista Arthur além desses problemas que eu comentei nós ainda temos um projeto que é o desconto de passagem para os idosos o reconhecimento dos parlamentos metropolitano que hoje os vereadores não são reconhecidos nos parlamentos hoje que já existem das cinco regiões o aluguel para mulheres vítimas de violência porque hoje quando a mulher é vítima de violência muitas vezes ela não quer sair de casa porque ela não tem uma autonomia financeira então que o Estado tivesse um programa para garantir o pagamento de mulheres vítimas de violência a TO nos hospitais então hoje muitas pessoas precisam de terapia ocupacional e nos hospitais hoje não é garantido então nós temos um projeto de lei para garantir que exista terapia ocupacional em todos os hospitais e estruturas públicas do Estado de São Paulo uma atenção especial aos autistas um projeto que eu já tinha desde 2000 então eles estavam voltando agora para melhorar esse atendimento crédito para mudança de frota dos taxistas a LESP inclusive já passou IPVA para carro elétrico então você tem um desconto para alguns nem pagar IPVA para melhorar a questão do meio ambiente compras públicas pelo correio isenção para PCD nos concursos públicos e nós estamos discutindo também a estruturação do funcionamento também das liberações também para o Sindicato de Saúde que hoje é um sindicato importante no Estado de São Paulo e para você fazer uma boa gestão como dirigente sindical dentro dos hospitais é importante a liberação e hoje o Estado não garante liberação para os servidores do Sindicato do Sindicato de Saúde é uma demanda que a gente tem que colocar então o ano 2023 foi muito bom aproveitei bastante aqui o plenário JK participei das audiências públicas tocamos muitas comissões e 2024 também vai ser diferente espero que você me acompanhe pelas minhas redes sociais avalie também o nosso trabalho e dê sugestões para que a gente possa aproveitar e melhorar cada vez mais o nosso mandato obrigado deputado nós que agradecemos muito obrigado pela presença do senhor aqui e que venha um ano cheio de saúde e muito trabalho muito obrigado eu que agradeço e você que esteve conosco durante a exibição então do programa JK muito obrigado pela sua companhia sua audiência a gente se encontra na programação da Rede Alespe tchau Música 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 Música